Boa tarde, meninas. Boa tarde pra vocês. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe vocês. Gente, eu vim aqui agora mostrar um vídeo pra vocês de rotina. Acabei de chegar da escola, levei os meninos da escola, agora vou começar a limpar minha casa. Uma limpeza bem básica, bem superficial, tá, gente? Porque o vídeo de faxina eu vou fazer sábado e vou filmar pra vocês, tá bom? E eu quero mostrar pra vocês o antes e depois, ó. Meu quarto tá assim. Meu cantinho de fazer minhas lives, de planejamento de vídeo tá assim, tá organizado. Meu banheiro, ó. Cesto cheio de roupa pra lavar. Meu banheiro eu não vou lavar, porque sábado meu marido vai dar aquela faxina. Vamos aqui na sala, ó. A sala tá assim. É uma geralzona aqui pra vocês verem. Quartinho de brinquedo. Tem que pegar pra organizar, mas não vai ser hoje. Ó. Mês onde a gente almoçou. Tá assim. Olha aqui a cozinha. Misericórdia, gente. Muita... Até que muita louça pra lavar não tem, não. Mas tem pra organizar. O chão super sujo. Aqui é o quarto dos meninos. Aqui a gente nem abriu a janela ainda. Quarto dos meninos. E vamos lá, né, meninas? Meninos, bom dia. Boa tarde, né? Passem o Jesus pra vocês. E vamos trabalhar, gente? Vamos pra um vlog de rotina? Ó, paguei. Vamos lá pro meu quarto. Vlog de rotina agora. Vamos começar? Pra honra e glória do Senhor. Vamos cuidar do nosso lar, da nossa casinha, né? Vou pôr vocês no tripé aqui e vou começar. Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto